Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende execuções de servidores do Judiciário e do Ministério Público em ações sobre incorporação de 13%. O ministro do STJ, Herman Benjamin, concedeu liminar para suspender todos os cumprimentos de sentença originados do julgamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu o direito à incorporação de 13,23% na remuneração dos servidores federais do Judiciário e do Ministério Público. A liminar também ordenou o bloqueio dos precatórios e das requisições de pequeno valor relacionados a essa incorporação. As medidas decorrem da decisão do ministro de dar efeito suspensivo ativo ao agravo da União contra a decisão do TRF1, que não admitiu o recurso especial interposto pelo ente para reverter o julgamento sobre o percentual. No recurso especial, que é dirigido ao STJ, mas precisa passar antes pelo juízo de admissibilidade no Tribunal de Origem, A União questiona o acórdão do TRF1, que não admitiu a ação recisória contra o julgamento favorável à incorporação. Ao conceder a liminar, o ministro Herman Benjamin levou em consideração os argumentos da União e o potencial impacto para os cofres públicos. Em análise preliminar, o ministro destacou que, conforme apontado pelo ente federado e conforme precedentes do STJ, o cabimento de ação recisória também é matéria de ordem pública e, portanto, a questão levantada pela União poderia ser analisada até mesmo de ofício pelo TRF1.